Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Mussi, sou médico cardiologista. Acredito que neste momento, muitos de vocês já me conhecem, por conta da Semana da Saúde. Venho através deste vídeo trazer para vocês 5 novidades. Novidades número 1. Apresentar para vocês a nossa empresa Elos Vitae. Este é o vídeo de lançamento da empresa Elos Vitae. Número 2. A Semana da Saúde foi apenas o começo. Nossos vídeos informativos serão mantidos através de nossas redes sociais, Facebook, Youtube e também através de nosso Instagram. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e receba toda semana informação nova e de qualidade em saúde. Toda semana nós teremos um vídeo novo pelo cardiologista, um vídeo novo pela nutricionista que muitas vezes será composto daquele vídeo de receita do Elos Vitae. E além disso, um texto escrito por um parceiro da nossa área médica ou da área nutrição ou da área de educação física, com a proposta de levar informação em saúde de qualidade a você que vai acompanhar o nosso site www.elosvitae.com.br e em nossas redes sociais. Número 3. Como o nosso serviço funciona? O nosso serviço funciona através de palestras que podem acontecer dentro da sua empresa. Nossa equipe como cardiologista, nutricionista e educador físico pode realizar palestras dentro da sua empresa para gerar maior informação em saúde aos seus colaboradores. Saiba mais sobre as nossas palestras e contácte-los através do nosso site www.elosvitae.com.br ou através do nosso e-mail de contato, contato.elosvitae.com.br Novidade número 4. Nossa empresa é capaz de atender os seus colaboradores no modelo in company, ou seja, dentro da sua empresa. Os seus colaboradores serão atendidos por um médico cardiologista, por um nutricionista e por um educador físico. E o ponto mais legal é que os seus colaboradores terão acesso à sua dieta individualizada e orientada e ao seu planejamento de atividade física através da área restrita do nosso site. Se a sua empresa tiver o serviço Elosvitae, todos os seus colaboradores terão, através do seu celular, smartphone, a sua dieta e o seu planejamento de atividade física. Esse tipo de serviço vai ajudar também o seu funcionário a aumentar a taxa de produtividade dele e reduzir a taxa de absenteísmo, como vemos na figura que está aqui logo ao lado. Esse tipo de atendimento é um atendimento para ser feito em médio prazo. Se você estiver interessado em colocar esse tipo de atendimento de prevenção cardiovascular, nutrição e educação física dentro da sua empresa, nos contacte através do nosso site. Esse tipo de serviço é muito importante para você realizar uma estratégia de prevenção na sua empresa, o que certamente pouparia alguns gastos com internação e taxa de absenteísmo. Estamos então promovendo saúde e bem-estar na sua empresa. Novidade número 5. Nosso serviço multidisciplinar, através de atendimentos com o cardiologista, nutricionista e educador físico, também poderá ser prestado no seu clube ou no seu condomínio. Como que isso acontece? A nossa equipe vai até o seu clube, até o seu condomínio e faz as avaliações de todos os seus condôminos ou os seus sócios. Esses condôminos e esses sócios terão acesso à sua dieta orientada e individualizada e ao seu planejamento de atividade física dentro do seu celular e smartphone. Sejam bem-vindos à empresa Elos Vitale, um novo conceito em atendimentos de prevenção, qualidade de vida e informação em saúde. Espero revê-los em breve na sua empresa, no seu clube ou no seu condomínio ou através das nossas redes sociais Elos Vitale. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Acesse maiores informações através do nosso site www.elosvitale.com.br Até a próxima, um grande abraço!